Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade desse encontro, te agradecendo pelos experiências de tantas almas, que na busca da compreensão de si próprios, na busca da conquista de dias melhores, envolvidos em velhos hábitos e com boas intenções, mas muitas das vezes esquecidas de que todos nós, não importa em que momento estejamos na nossa evolução, precisamos consultar, consultar a prece, consultar os valores maiores que esta inspiração divina nos apresentam diante de toda e qualquer dificuldade, aqui na terra ou fora dela, neste tempo ou em qualquer tempo, este farol, este tracejado divino que nos aponta respostas, caminhos e faz com que a experiência seja positiva, que este momento de interloqueo contigo, estabeleça ou reestabeleça conquistas definitivas, superação, escolher a melhor parte, enfim, saber o que fazer. Tantos e tantos corações que se desesperam pela falta da prece, pela falta desta inspiração que nela porém, tantos corações em sofrimento, sem se refrigerem, esquecidos de que temos este canal maior, o GPS, o GPS, o marrom, a gota que salva, o alimento que permite não sentir mais fome, a transcendência e a transparência. Envolva-nos, Mestre Jesus, onde estamos, como estivermos, para que contigo possamos caminhar como a própria milionária, como a emancipação espiritual, a emancipação divina, como aqueles que constroem e que não perambulam por caminhos que muitas das vezes exigem reparação. como a repetição e duas esmaiadas. Fica conosco, Senhor, hoje. Fica conosco, hoje e sempre. Obrigado. O que é a a ação? O que é a ação? O que é a ação?